Prontos pra atendir o ritmo dos MillyBitch Power Rockers? MillyBitch Power Rockers! Então, bora lá! Uau, Mio! Fez uma réplica exata da Mona Lisa! Mas por que não tenta fazer alguma coisa com o seu estilo? Uau! 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 É só encontrar a inspiração! Uau! 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 É isso aí! Continua procurando, Mio! Dá pra encontrar inspiração em qualquer lugar! Uau! 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 Uuau! Uau! 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 Tô lá! Agora eu tô aqui Vem me pegar Vem, vem comigo Inspiração é Inspiração é Inspiração 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 Boa Eu tô aqui Vem, vem E ela vai te encontrar Eu tô aqui Aqui, eu tô aqui Aqui, aqui Vem Esse vídeo chegou ao fim Mas o rock dos Mini Beach Power Rockers Continua no Discovery Kids